Música Embora às vezes nós sentimos que estamos caminhando na escuridão Tudo isso faz parte de uma grande jornada Em busca da luz A poeira pra mim é a minha vida A poeira pra mim é tudo Na vida nos deparamos com confronto Nós nos deparamos com tempos difíceis O que importa é como aprendemos a lição E como respondemos a ela Precisamos estar dispostos a enfrentar o teste A gente é ensinado a viver com medo Acreditando no que a sociedade quer que acreditemos Mas o que estamos ouvindo Capoeira é filosofia de vida É amor, fraternidade É família A capoeira dá essa possibilidade De aprender de respeito, de cidadão Todos nós temos um papel aqui É a sua responsabilidade pelo que você faz com isso Você está pronto para isso? Não tenho navio negreiro pra me transportar Não tenho carro de ferro pra me manobrar Não tenho navio negreiro pra me transportar Não tenho carro de ferro pra me manobrar Andei, andei, mas já aconcheguei Pra jogar capoeira, valia com você Como vai, como vai, como vai você? Como vai, como vai você? Como vai, como vai, como vai você? Como vai, como vai você? Não tenho navio negreiro pra me transportar Não tenho carro de ferro pra me manobrar Andei, andei, mas já aconcheguei Pra jogar capoeira, valia com você Como vai, como vai, como vai você? Como vai, como vai você? Como vai, como vai, como vai você? Como vai, como vai você? No final, o importante é estarmos juntos Na unidade A capoeira, ela desperta em você algo inexplicável Aqui é onde eu me encontro Meu nome é Messina de Nogueira Freitas Moro no Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil E sou mestre de capoeira Leva apenas um E quem disse que essa pessoa não pode ser você? E aí O que vai, como vai, como vai, como vai Paraná Paraná